Oi, segundo ano, tudo bem? Como nós estamos? A tia está bem e você, depois de uma semana de descanso, tiver aí uma semana maravilhosa, sem pegar em materiais, descansando, mas eu acredito que você ainda fez algumas leituras, aquelas leituras saudáveis, não é isso? Pois então, hoje na nossa aula, dia 17 de agosto, nós estamos, ó, cheios de energias, porque nós iremos dar agora continuidade aos nossos estudos. Os estudos não podem parar, não importa o momento da situação em que estamos passando, mas vocês não ficarão sem os estudos de vocês, vocês continuarão estudando, ainda nesse modelo modo ON, tá? Mas a continuidade não pode parar, a continuidade dos nossos estudos, vocês precisam estudar, porque o estudo, ele é importante, tá? Então, vamos lá. Nós fizemos a página 11 de uma atividade, dessa atividade do conto, a 11 e o bode, lembra? A tia fez a página 11, depois a tia foi para a ficha, lembra que a tia fez com vocês na página 14 a ficha? Sim. Agora, nós iremos voltar à página 12 do nosso material ano, o 3, que já temos início. Pois, vamos agora para a nossa atividade. Eu vou falar aqui, na página 12, nós temos questões de número 4 até a número 8. A tia Luzuleni irá falar, irá explicar e você vai responder agora com o seu lápis. Só se vai ir pegando lápis, observando quando tiver dúvida, se não tiver horário de perguntas, mas nesse momento, você conseguirá fazer, você irá conseguir fazer. Lembrando que eu vou ler as questões e vou explicar. Ao final, a tia irá fazer a correção aqui no quadro, mas agora vamos para a questão número 4. Vejam só, diz assim, pega aí o lápis de vocês e vamos lá, porque eu sei que vocês estão com muita vontade de estudar. Eu sei que vocês estão aí, vamos, tia Luzuleni, vamos, nós queremos aqui estudar. Não é assim? É, tenho certeza que eles estão assim. Pois, vamos lá. Olha só, diz assim no conto, é na questão. No conto, qual animal é mais forte fisicamente? No conto tinha quantos personagens dentro da ficha e do texto que vocês lembram do conto? Havia quantos? Dois, não era isso? E desses dois, tinha algum maior? Qual era o animal mais forte desses dois? Pensa aí qual era o maior e escreve, tá? Lembrando que no início deve-se iniciar com letra maiúscula. Terminou a frase, eu uso o ponto final. Legal. Então, responderam. Agora, a quinta diz assim. Apesar de decidirem morar juntos, juntos, a onça e o bode viviam desconfiados um do outro. Olha como é difícil. Já pensou? Os dois animais morando juntos e os dois desconfiados. Um não confiava no outro. Eita, eu fico imaginando o quanto que foi difícil. Então, vamos lá. Por que o... Olha a pergunta. Por que o bode desconfiado da onça? O bode era maior ou menor? Por que o bode desconfiado da onça? Muito bem. Escreva aí, depois vamos para a correção. Número seis. Depois que a casa ficou pronta, tudo parecia bem. Até que... Até que... Olha aí, a reticência significa que ainda tem continuidade. Então, até que... Pronto. Pergunta. O que provocou muito medo na onça? Se a onça era maior, por que ela tinha que ter tanto medo? Olha só. A tia deu até aqui um pouquinho da questão número quatro. Se a onça era maior, por que ela deveria ter medo do bode? O bode foi, ó... Esperto. Pense no bode esperto. Muito bem. Responde aí. Vamos para a sexta questão. Quem matou a onça que o bode levou para casa? Lembra do nosso conto que nós vemos? E vocês lêem em casa? A tia deixou isso com muito para a leitura em casa. Quem foi? Quem matou a onça? Vamos lá. Quem matou? Foi o bode que matou ou foi outras pessoas? Ou foram outras pessoas? Lembra lá do texto? Ó, pensa aí, para você fazer boa atividade. Oitava, quais foram os dois momentos em que o bode usou a esperteza? Qual foi o momento? Ele foi muito esperto e teve um momento que ele, ó, pegou o fim. Eu vou segurar essa oportunidade. E vou ser esperto. Qual foi o momento? Vamos ver aí. Agora que você já fez, atira, faz a correção no quadro. Agora você vai conferir no seu livro se você aceitou as questões. Se você colocou as respostas, mas está diferente, a minha, mas está certa, você pode deixar. Se tiver, se assim, a questão, a resposta estiver correta. Olha só, qual era o animal mais forte? O animal mais forte era a onça. Tenho certeza que você aceitou essa. Tenho. E a quinta, o que foi, o porquê que o bode ficava desconfiado da onça? Ele veio desconfiado. Por quê? Por quê? O bode desconfiava da onça. Por quê? A onça era mais forte do que ele. Olha só. O bode era todo menor do que a onça e a onça causava medo no bode. Vamos ver agora o que é a outra. É a sexta, né? O que provocou medo na onça? O bode tinha medo, mas o que foi que provocou este medo na onça? Já que ela era maior, olha lá o que foi que provocou medo dela. Provocou muito medo na onça o fato de o bode aparecer em casa com uma onça morta. Quando a onça, a personagem, olhou para o bode com aquela onça morta, ela já ficou com muito medo. Nossa, o bode era muito valente. Matou até uma onça. Olha só. E a sexta, quem foi que matou esta onça que o bode levou para casa? Quem foi que matou? Foram os caçadores que mataram a onça. Mas agora tem a oitava. Só que antes da tia ir para a oitava, porque eu precisarei apagar o quadro, eu quero fazer uma observação valiosa com vocês. Vejam. Nós temos aqui a onça, personagem. Olha só. Nós temos aqui a onça, que é o quê? Personagem. Está vendo? Nós temos a onça, que é personagem. Se é personagem, vejam só. O O, ele tem que ser o quê? Maiúsculo. Por quê? Porque o nome é uma personagem do livro. No conto e no texto, se fosse assim, o cachorro e o cavalo. Durante o texto, durante você fazendo o seu texto, você teria que usar o C maiúsculo do cachorro e o C do cavalo. Porque nós estamos falando de personagens dentro de um texto. Agora eu tenho aqui a onça. Cadê aqui? A onça morta. Ah, mas essa onça morta, ela está com o O. E no O, por quê? Porque ela não entra como personagem dentro da história. Se ela não entra como personagem, não precisa escrever o nome com o O maiúsculo. Você não precisa. Mas se fosse uma personagem com o bode e a onça, você teria sim que colocar o B maiúsculo, a palavra, o nome do personagem, a primeira letra maiúscula. Eu fiz questão de marcar aqui para você, para você identificar o que a tia misturou. É que você não precisa fazer no seu livro. Não é para buscar. A tia fez isso para que você entendesse a diferença da palavra onça, que é um nome comum. Olha só. Oita seta. Vamos lá, setinha. Olha só que se escreve com o O minúsculo. E o personagem, cadê o pódio, que é uma personagem? E também a onça. Nós temos aqui neste ponto, neste texto, nós temos quantos personagens? Dois. Então, eu devo escrever com letras maiúsculas. Vejam aqui, em cada final de frase, a tia terminou colocando um ponto final. Vejam. Ó, este ponto, ele é necessário. Você não pode esquecer. Já, já nós iremos aí, entrar em um conteúdo que fala sobre o ponto final. Já falamos aí também do nosso livro na outra aula. Lembra lá? Sinal de pontuação. E agora, depois da letra possível, porque hoje eu falei que iria dar uma aula na letra possível. Porém, não foi possível porque a tia quis fazer com vocês esta atividade. Agora, você pode dar aí uma pausa no seu vídeo e conferir a questão. Confere as questões e realmente, de fato, estão certas com a sua. Tá bom? Agora, a tia vai para a oitava. Eu não vou deixar a oitava sem fazer. Tá? Vou colocar aqui, já, já. Oitava questão. Olha só. Confere aí no seu livro se você acertou a oitava. Confere aí. Se você teve dúvida, volta lá no ponto. Leia novamente. Quanto mais ler, melhor. Então, a oitava diz assim. Quais foram os dois momentos em que o bode usou a esperteza? A questão diz que houve dois momentos em que o bode usou a esperteza para com a onça. Qual foi, quais foram, não é só um, é dois. Quais foram esses dois momentos? Vamos lá agora? Veja. O bode pegou uma onça morta por caçadores. Olha aqui. O cê de que eu tinha esquecido. O cê de que eu tinha esquecido aqui. Pegou uma onça por caçadores e atemorizou a onça. Depois, ponto final. Onça. Depois, vírgula. Contou-lhe. Contou o quê? Que possuía um anel de contas capaz de matar. Eita, bode esperto. Como este bode foi inteligente. Ele, com medo da onça, buscou algo e encontrou algo em que ele podia fazer ele sair dele. Olha só. Aqui, nós temos o início da frase com o O maiúsculo, o nome do personagem, porque, novamente, a tia vai repetir. Porque, porque eu quero que você aprenda e não esqueça mais. O bode com o B maiúsculo. Essa onça já não é uma personagem. Ela não é uma personagem. É um animal que o bode encontrou morta. Por isso que o Ozinho é o quê? Minústria. Muito bem. Olha só. E aqui, já é a nossa onça mesmo. A personagem. Com o O maiúsculo, tá? Se você estiver perto de alguém, você pode explicar isso. Que o nome do personagem é com letra maiúscula. Tá bom? E, então, é isso. A tia quis aqui concluir com vocês e fazer esta correção. Porque eu quero ver todos os cavernos que vocês andam corretos. Porque vocês estão me ajudando, não é essa? Não é isso? E, para cá, eu vou deixar aqui a página 13. Olha só. A página 13 tem que ter apenas três questões. Eita, maravilha. E beijo da tia Luz N para todos vocês. A atividade da página 13 é bem legal. Volta no texto, normalmente leia. Tá bom? Olha só. Até a nossa próxima aula. Está aqui a nossa atividade concluída. Porque você vai fazer a página 13. E já vai finalizar. Porque a 14 e a tia já fecham vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.